A luz da deputada Rodi de Oliveira, anteriormente chamada. Obrigado, presidente. Quero fazer um rápido registro e pedir para dar comunidade a esse documento. Senhor presidente, no dia 15 de novembro entrará em cartaz nos cinemas do Brasil o esperado e polêmico filme Blood Money, Aborto Legalizado. O documento produzido por David Kiel e John Zipp trata do funcionamento legal da indústria do aborto nos Estados Unidos, mostrando de que forma as estruturas médicas disputam e tratam a sua clientela. Os métodos aplicados pelas clínicas para a realização do aborto, o destino do lixo hospitalar, o sofrimento das mulheres, entre outros temas, de forma muito realista. Eu recomendo aos abortistas que assistam a esse filme, é bom, é instrutivo, principalmente aqueles que defendem a vida após o nascimento da criança. Muito obrigado.